Você acredita que uma equipe com resultados medíocres pode se transformar em um time vitorioso apenas mudando seus hábitos? Embora não sejam removidos facilmente, hábitos podem ser transformados. E esta mudança ocorre quando uma nova rotina pode substituir uma existente, a partir de um mesmo estímulo e recompensa. É mais fácil convencer alguém a adotar um novo comportamento se existe algo familiar no começo e no fim do hábito. Quer saber mais sobre essa série? Então não perca nenhum vídeo da nossa série sobre hábitos. Clique no botão abaixo e inscreva-se!